Quem não gosta de ganhar algo de graça? O Ministério Van Adventista de Nova York tem oferecido um serviço gratuito para moradores estressados desde 1975. Ele já alcançou mais de um milhão de pessoas, oferecendo massagens, exames e orientação sobre vida saudável. O Wellness on the Go ensina as pessoas a terem saúde mental, física e espiritual. Eles levam seus serviços para as pessoas nas ruas, ao mesmo tempo que colocam o amor de Jesus em ação. Outros adotaram o conceito criativo de um ministério sobre rodas para alcançar pessoas nas grandes cidades. Na cidade do Panamá, um ministério de táxi está deixando uma impressão positiva nas pessoas. Os veículos são identificados com o seguinte rótulo, Táxi Seguro, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Assim que os passageiros entram no táxi, são recebidos com uma saudação especial e uma mensagem de um CD tocado pelo motorista. A mensagem incentiva o usuário a amar a Deus e estudar a sua palavra. Às sextas-feiras, a última carona do dia é gratuita. Os motoristas aproveitam para explicar aos passageiros sobre o Sábado de Deus. Algumas escolas e comunidades na costa leste da Austrália tiveram a alegria de visitar um museu sobre rodas. O Dr. Wayne modificou um caminhão com o objetivo de levar um museu móvel para áreas remotas, onde as escolas não têm acesso a museus maiores. Nas três sessões dentro do caminhão, os visitantes podem visualizar uma réplica em tamanho real da Pedra de Roseta, uma reprodução do túmulo do rei Tut e tijolos genuínos da Babilônia com o nome do rei Nabucodonosor estampado neles. Ao mesmo tempo que é divertido e educacional, esse Centro de Influência Único valida as escrituras sagradas e questões espirituais significativas. O Dr. Eduardo do Centro da Califórnia lidera outro tipo de Centro de Influência Móvel. Os voluntários desse programa oferecem cuidados dentários e oftalmológicos gratuitos, seguindo o exemplo de Cristo de praticar atos de serviço. As clínicas móveis são montadas em igrejas locais, usando equipamentos que são transportados em um trailer grande. Esse ministério não apenas toca a vida dos pacientes, mas também dos voluntários. Um terço dos voluntários são profissionais não-adventistas e acabam querendo saber mais sobre as crenças da igreja. Ellen White alertou a urgência de alcançar as grandes cidades. Não sejam os campos que jazem junto às nossas portas, tais como as grandes cidades do nosso país, descuidadas e negligenciadas. O tempo presente é a oportunidade mais favorável que teremos para trabalhar nesses campos. Sinta-se inspirado em usar um veículo para ajudar o próximo na sua cidade. Visite o site Mission Tourist Cities para mais histórias sobre Centros de Influência Móveis. Legenda Adriana Zanotto